Olá pessoal, bom dia! Outra vez, imagino que estou dando bom dia para algumas pessoas que já dei bom dia e outras que estou vendo pela primeira vez, amigos do Chico Xavier aqui de Bauru. Mais uma vez uma alegria enorme poder conversar com vocês, poder falar sobre temas evangélicos. E essa palestra era assim, aquela ideia de fazer primeiro pela presencial. Nessa quarta-feira passada, nessa mesma semana, eu fiz uma palestra presencial. Foi muito legal, foi muito agradável. Então, bauruenses, fiquem atentos aí que o Chico Xavier, respeitando todas as normas de distanciamento, de higiene, está fazendo já alguns trabalhos presenciais, de quarta-feira, de domingo. E é muito bom, porque estando numa casa espírita, você tem a sua concentração mais facilitada para aumentar, você não tem as mesmas coisas que tem em casa, como o telefone não toca, não tem uma fome que você vai atender. O mesmo que tem, você está disciplinado a ficar ali naquela, uma hora, naqueles 50 minutos conectados com a gente naquele salão. Então, mais uma vez, estou aqui online, porque eu tive uma obrigação agora há pouco, acabei de fazer uma palestra. Estou vindo agora aqui para o Chico Xavier para fazer, através dessa casa tão importante, uma palestra que é muito bacana, pessoal. Eu pedi para colocar um título aí, que é uma expressão popular, que eu acho que muitos de vocês já escutaram, né? Vaso ruim não quebra. Vocês já ouviram essa expressão, vaso ruim não quebra? E quando vocês falam essa expressão, vocês estão se referindo ao quê? Ou quando nós falamos, que eu também falava, ou falei já, é referindo ao quê? O que significa vaso ruim não quebra? Por quê? Alguém realmente derrubou um vaso e ele não caiu? Ele não quebrou? Não é isso que quer dizer. Vaso ruim não quebra, nós estamos dando aquela expressão para quando uma pessoa que é má, uma pessoa que nós consideramos que não é bom cidadão, não faz uso da moral, sofre um acidente ou acontece quase uma tragédia e ele sai ileso. Ou não morre, pelo menos, ou não tem nenhum arranhão. Vaso ruim não quebra. E os espíritos tomaram como base, e esse espírito que escreveu foi Fenelon, escreveu em 1861 um texto com um título diferente, mas que tem a mesma ideia dessa questão vaso ruim não quebra. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu sei que muitos de nós justificam a morte de um filho, de um pai, de um irmão, assim, puxa, se fosse um homem mal, eu acho que teria sobrevivido, mas como foi meu filhinho, acabou morrendo. Como pôr Deus fazer isso com uma pessoa tão boa? Como pôr Deus fazer isso com uma pessoa tão amorosa, tão amável? O que ele quer dizer? Que aparentemente houve uma injustiça por parte de Deus, ou de quem decidiu a quem vai viver e quem não vai, mediante aquela situação. Eu não estou aqui dizendo que isso está certo ou que está errado. Estou dizendo que devemos compreender o que esse Fenelon vai nos dizer, porque eu tenho convencimento que vai atenuar muito a sua dor, a sua saudade, a sua não compreensão, o seu desespero. Essa posição de que a gente tem uma situação de que fomos injustiçados. Deus não podia ter feito isso com a gente ou ter feito isso com ele. Então, vaso ruim não quebra é uma expressão que nós estamos ouvindo repetidamente, repetidamente, e que aparentemente tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo com outro nome, que é, se fosse um homem de bem, teria morrido, ele poderia até dizer o contrário, se fosse um homem mau, teria sobrevivido. Aquela mesma expressão, vaso ruim, se fosse um homem mau, não quebra, sobrevive. É essa relação, é essa mesma expressão que nós vamos ver se ela está certa. Olha o que eles dizem, é muito legal, é muito profundo. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, aqui caberia, vaso ruim não quebra, mas não é isso que eles dizem, isso eu só estou trazendo para a nossa linguagem popular brasileira aqui, para a gente entender. Então, falando de um homem mau, que escapa de um acidente, você costuma dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Ele põe um ponto final. Olha o que ele afirma agora. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade. Opa, então nossa expressão, vaso ruim, não quebra, parece que tem a ver. Vaso ruim, não quebra, se fosse um homem mau, teria sobrevivido, se fosse um homem bom, teria morrido. Então ele está falando que está certo. Continuemos. Com efeito, pois, muito a miúde acontece dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que um bom espírito que, por prêmio de seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Olha que entendimento mais gostoso de ter. Estar na terra, o que eles estão dizendo, é uma situação difícil. É uma prova ou uma expiação para a grande maioria. Estar na terra é estar passando por situações que não passaríamos estando no mundo espiritual. mesmo na condição espiritual que nós estejamos, porque desde que estejamos equilibrados no mundo espiritual, não iludidos pela falsa ideia da materialidade, da ilusão da matéria, nós estamos numa condição melhor. É muito mais complicado reencarnar do que desencarnar. É complicado fisicamente, a gente quer dizer, e moralmente também. O espírito que vai, estando no mundo espiritual, reencarnar, ele está com muito mais consciência do preparo que ele teve, quantos anos ele se dedicou, quanto ele se esforçou para ser bem-sucedido na terra. Estando na terra, é muito menos responsabilidade a missão que ele vai ter no mundo espiritual. A terra é como se fosse uma prova, onde você estudou aquela matéria nos livros, nas anotações, em palestras, você estudou, você se preparou. Agora está na hora de fazer a prova. Essa prova, é claro, vai trazer consequências para nós, no sentido de que o que eu pratiquei, as minhas obras, vão me dar algum resultado. Porém, pessoal, não é como o contrário. Não é como eu me preparei, eu me dediquei, eu fiz tudo o que foi curso no mundo espiritual para poder ser bem-sucedido no planeta Terra. Então, vejam bem que importante. O modo como nós devemos encarar o planeta Terra pode ser muito variado de acordo com o que estamos fazendo aqui. Nós podemos, por exemplo, enxergar o planeta Terra como uma oficina de trabalho, como uma penitenciária, como um hospital, mas não é uma colônia de férias. Nós podemos ter momentos de descanso, é claro, porque se a lei de trabalho é uma lei, veja que raciocínio sim, glório o meu, mas verdadeiro, acredito. Se a lei de trabalho é uma lei, e ninguém consegue trabalhar incessantemente 24 horas sem dormir, sem descansar, sem esparecer a cabeça, então a lei do descanso também é uma lei. Porque uma lei está puxando a outra lei. Nós somos obrigados a descansar um pouco, a repousar, não só durante o sono físico, mas descansar a cabeça, descansar a concentração. Se nós temos isso para fazer, sendo que isso é obrigatório pela lei do trabalho, isso também se torna uma lei. Mas não podemos no planeta Terra somente fazer isso. Então, ter um trabalho, mesmo que pouco remunerado, mesmo que injustiçado, está sendo saudável só por ter o trabalho. Se nós nos aposentamos e ganhamos, por exemplo, aquela quantia de aposentadoria, que dá para nós vivermos e como aposentamos, sobra muito mais tempo agora durante a semana, você trabalhar, mesmo não remunerado, é muito positivo. É bom o trabalho. Ele nos foca, ele nos dá toda a concentração. Ontem mesmo eu ouvi uma expressão no filme que foi muito interessante. Era um filme onde você ia pegar a prisão perpétua, e ele falava, inclusive eu indico esse filme para você, chama Sonho de Liberdade, é com o Tim Robbins e o Morgan Freeman, é muito legal. Ele fala assim, então ele foi colocado na cela, e tinha a prisão para refletir todo o seu futuro, e tinha todo o tempo do mundo para fazer isso. Isso era visto como uma pena muito grande, uma punição muito ruim. Por quê? Porque quando você tem tempo para fazer uma coisa, você fica fazendo essa coisa... Deixa eu abaixar um pouco aqui para tirar um pouco, talvez dá luminosidade. Aí. Não, acho que eu baixei muito, né? Então, ter o tempo para fazer aquilo ocioso é muito ruim, porque você tendo trabalho, você está focado naquilo, concentrado no acerto, e você não está vinculado ao pensamento, escravizado pelo pensamento que te atormenta, pelo pensamento ruim. Veja a importância disso. Então, primeiro fato para a gente encarar esse texto. Nós estamos encarnados no planeta Terra por alguma missão. Por alguma tarefa. Por alguma prova que temos que passar. Por alguma expiação. Vamos entender isso? Vamos concordar? Porque senão vai ficando difícil a gente tentar se fortalecer na fé raciocinada. Então, se você está aqui e tem dificuldade na família, tem uma dificuldade no trabalho, tem obstáculos a serem vencidos, ensinamentos a serem aprendidos, vá em frente, meu irmão, minha irmã. Não desiste, não. Porque o planeta Terra é assim mesmo e assim para todos nós. Não dá para falar que a sua dificuldade é mais ou menos difícil que a do outro. Porque mesmo que aparentemente ela seja maior, o teu espírito, se for maior de iluminação, a tarefa fica menor. O que é mais difícil de carregar? Um paralelepípedo ou uma pedra do tamanho de um, sei lá, que pesa uma tonelada? Ah, é óbvio que é mais difícil de carregar para um paralelepípedo. Mas quem que estará carregando? Vai estar carregando uma formiguinha ou vai estar carregando um guindaste? Isso que muda. Então, o fardo é proporcional à força que nós temos. Então, não justifique que a sua vida é mais difícil que a do outro. Porque você pode ser uma pessoa mais inteligente, mais elaborada espiritualmente, mais conhecedora, mais desenvolvida. Entendemos, pessoal? Isso que é muito claro. Então, ó, quando a gente vê, estando no planeta Terra, uma situação de que um homem mau safa de um acidente grave, já vem à nossa cabeça aquela frase, o vaso ruim não quebra, mas que para eles aqui era, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade. Então, ele afirma para a gente, é verdade. Quando um homem bom acontece alguma coisa com ele, parece que ele desencarna mais fácil. E um homem mau, não. É real. Está certo esse pensamento. Por quê? Porque acontece que, muito frequentemente, Deus dá a libertação da penitenciária. Ele dá a libertação de um espírito ao planeta Terra, preso ao planeta Terra, mais cedo do que um outro que ainda não está pronto para ser libertado. Olha como mudando de opinião, mudando a nossa ideia, a gente já começa a entender, puxa, realmente, eu não tenho que encarar, então, como uma punição. Não foi um castigo de Deus para mim. Ele vai chamar a atenção aqui sobre a penitenciária, um homem está preso, compara com o outro, que é inteligentíssimo esse texto. Mas nós temos que encarar, nós temos que ler a coisa e entender e absorver a vida daquele modo. Olha, continuando aqui, Pois, muito a miúde acontece de dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, ainda muito no comecinho, prova mais longa do que a um bom espírito que, por prêmio de seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferes uma blasfêmia. Que axioma que ele está falando aqui? Que se fosse um homem de bem teria morrido. E o que é um axioma? Um axioma é o mesmo que uma proposição, que é o mesmo que um postulado. Quando você ouve na primeira resposta dada pelos espíritos Allan Kardec o que é Deus, ou melhor, na resposta de número 4, ele fala como podemos provar a existência de Deus, se eu não me engano o número 4 é o número 10, se eu não me engano o número 4, ele fala num axioma que vocês aplicam a vossa ciência. Então, o axioma é o seguinte, para se provar uma coisa, nós não podemos, na verdade, fazer diferente de como os gregos diziam que se provava. eu quero provar, por exemplo, diziam os gregos que Sócrates é mortal. Então, vamos lá, eu tenho que ter duas hipóteses verdadeiras para que juntas elas confirmem e provem que Sócrates é mortal. Quais seriam as duas hipóteses nesse caso? A primeira hipótese, todo homem é mortal. E realmente, todo homem é mortal. A outra, todo homem é mortal, Sócrates é homem. logo, Sócrates é mortal. Ah, eu concluí. Mas aí vem alguém e pergunta em uma das hipóteses para mim, prova que todo homem é mortal. Pela regra de provar, eu tenho que criar outras duas hipóteses que provariam que todo homem é mortal. Aí chega essa mesma pessoa e fala, mas prova, então, uma das duas hipóteses. Aí eu tenho que ter outras duas hipóteses que provam aquela hipótese. Tudo porque começou lá para provar que Sócrates era mortal ou qualquer outro início de prova que eu queira dar. Então, deste modo, como que para provar algo eu tenho que ter duas hipóteses para chegar a uma conclusão, sempre eu vou poder fazer um questionamento numa das hipóteses. Ah, prova que esse arroz é o mais saudável. Qual é o exemplo? Então, eu tenho que provar uma coisa sobre o que é ser saudável e provar que aquele arroz tem aquela propriedade. Aí eu falo, prova que ser mais saudável vai ter essa propriedade. Então, não acabaria nunca. E Euclides, da teoria euclidiana, da geometria plana, ou eu grego, ele percebe assim, puxa, para provar alguma coisa, justamente eu não tenho como provar. Por quê? Porque eu não consigo provar nada. Eu quero provar uma coisa, mas tudo que eu falo, alguém pode ficar perguntando nas hipóteses, então eu não tenho um problema aqui. Então, ele criou o axioma, que é uma verdade, um postulado, uma proposição, que é aceita como uma tese fundamentada, uma teoria defendida e correta, sem mesmo que ela tenha sido provada, justamente porque provar alguma coisa leva à possibilidade de não se provar nada pela pergunta que você fica fazendo. sabe quando a criança fica, por quê? Por quê? Por quê? Nunca acabará, a menos que você fala, porque Deus criou assim. E por que Deus criou assim? Ah, eu não sei mais. Mas a resposta é sempre uma dada e haverá sempre a possibilidade de se perguntar o porquê. Sempre tem lá. E se a gente ficar remoendo, remoendo, não acaba nunca. É uma coisa a se entender. Então, veja que interessante. O texto continua. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau, homem, logo observais, antes fosse este. Ó, agora ele vai falar de uma outra coisa. Nós fazermos a afirmação de que um homem mau, se fosse um homem mau, teria morrido? Tudo bem até. Eles falam, eles não dizem que isso daí está errada, essa afirmação. Não devemos ficar julgando. Mas nesse primeiro quesito, se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem mau, não teria morrido. Sem rotular, aquele é um homem de bem, aquele é um homem de mal. Se fosse com aquele, teria morrido. Até a tese, em tese, sem ter personagens na história, tudo bem. Eles falam, está certo. Mas quando você presencia a morte de alguém que você ama, ou que você considera um homem de bem, e você rotula, se fosse aquele outro, teria morrido, ele só não morreu porque era esse homem tranqueira, está errado fazer isso. Olha o que eles vão pedir para a gente. Se fosse um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes tivesse sido este. Isso não pode fazer, pessoal. Se você perdeu seu filho, se você perdeu o esposo, perdeu um amigo, se você perdeu a esposa, uma filha, um primo, um professor que você amava muito. E justamente aquele professor que era o bom professor, gente boa, explicava bem a matéria, isso aconteceu comigo na universidade. E fica um outro que você não gosta, que é chato, que não é interessado, aqueles professores que estão ali mais por obrigação do dinheiro que ele quer, ele não tem amor pelo aluno. Então você fala, putz, antes tivesse morrido esse professor do que aquele. Não façamos isso, pessoal, por favor. Nós não temos esse direito. Por mais que a gente julgue que era certo, que era melhor, você realmente concorda que você tem mais conhecimento do que Deus, do que Jesus, do que os prepostos de Jesus que organizaram todo aquele processo de desencarne daquela pessoa? Então, isso está certo de pensar que realmente um homem bom se liberta logo da terra, porque ele já nem começou, ele já está terminando o seu trabalho enquanto aquele outro nem começou a fazer. Tudo bem, é esse conhecimento, mas na hora de colocar personagens na história não está certo, não façamos isso porque estamos errados, tá bom? Então, olha que legal. Pois bem, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte, parte, concluiu a sua tarefa e o que fica talvez nem a tenha iniciado a sua. Quando você tem, eu vou deixar que eles dizem isso, mas se você está em uma sala de aula e você passou a matéria, você percebe quem são os bons alunos ali, prestam atenção, ficam conectados com o que você está explicando, não fica jogando papelzinho, não fica com conversa lateral, paralela, você percebeu. aí você explicou a matéria, você perguntou se todo mundo entendeu, se alguém tinha dúvida e tudo mais. Então você passa uns exercícios na lousa, você entrega um livro de exercícios para ele e eles têm dez exercícios para resolver durante aquele período da aula. Alguns já terminaram e que justamente são aqueles que prestam atenção na aula, são aqueles mais interessados não só naquele dia, mas ao longo de todo o ano aqueles alunos foram mais interessados. Você não deixa já que eles saiam para o recreio? Você não permite que eles vão na frente? e os outros que ficaram? É porque não terminaram a obrigação, não se esforçaram, não entenderam, ficaram brincando, agora estão lá meio atrapalhados, erraram, vieram trazer para você corrigir, está errado, você pede que eles repetem. Você acha que era justo deixar todo mundo sair por intervalo igual? Não era justo nem com o bom aluno nem com o mau aluno, porque o mau aluno também está indo para um lugar achando que ele está entendendo. Quando ele for encarar uma prova de vestibular em uma situação mais complicada, ele não tem o conhecimento, então o professor, aqui representado pela figura de Jesus, não pode permitir que aquela pessoa já comece a se libertar das obrigações ao mesmo tempo que a outra. Por quê? Porque ela nem começou os exercícios. Você entrega o livro de exercícios, o caderno de exercícios, a pessoa começa a fazer, vai concluindo, vai concluindo, e a outra nem começou, como é que eles podem sair juntos para o intervalo, para o momento de descanso, para o momento de lazer. Não pode. Então, veja o que ele fala. ele desencarnasse ao mesmo tempo que o bom, se você está colocando isso, ou pelo menos não é como você está imaginando. Você quer que eu tire o tempo dele e concluir a tarefa, e você quer que eu não dê o descanso para o outro que já concluiu, está errado. Realmente não poderia ser igual. Por isso que no primeiro parágrafo, eles disseram para a gente, nós temos o costume de dizer, ah, se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele fala, isso está certo. Por quê? Porque cai nessas duas explicações. O homem de bem já concluiu sua tarefa. Acabou, não tem mais o que fazer. O homem mal, porque ser mal está errando moralmente, ainda às vezes nem começou o seu projeto reencarnatório. Então, Deus, por amor, não pode tirá-lo da terra enquanto isso. Eu não posso tirá-lo da escola enquanto ele ainda está aprendendo, tem exercício para fazer, mas posso tirar daquele outro que já cursou, que já passou pelos exercícios, foi combinado que ele passaria nessa escola. Então, todos vocês que perderam entes queridos e que perderam não é uma palavra bem aplicada, eu peço a vocês, encarem como alguém que já cumpriu a sua missão aqui na terra. Mas mesmo que falarem, mas eu, tudo bem, a explicação é bonita, eu concordo, mas não me parece muito certo, porque aquela pessoa que morreu não era lá muito boa gente. Ele morreu e era uma pessoa, nossa, ele era do mal, ele fazia coisas erradas e por isso que morreu, até foi um tiro que ele tomou, foi uma situação. Como que você sabe que você pode afirmar que não tem um propósito por trás disso? que não tenha ele mesmo realmente cumprido alguma missão desta encarnação? Ninguém está falando que ele não tem mais que reencarnar, mas estamos afirmando com segurança de que se ele passou por isso nessa situação, ele nessa encarnação, ele teve algum ensinamento e já é a hora de voltar para preparar uma outra. Existem espíritos que às vezes passam pela terra, mas para completar uma encarnação, algo que começou de uma outra, passam por aquilo, trazem um perispírito, uma marca muito profunda, purgam o que tem que fazer naquela encarnação mais breve, mesmo mais curta, e depois voltam ao planeta. Assim que eu imagino as mortes de crianças prematuras, que são verdadeiros seres inocentes nessa encarnação pelo que nós vemos, mas eles veem uma encarnação bem curta, tem uma doença muito grave no seu corpo, os pais lutam com todo amor, com toda vontade, eles acabam desencarnando e o pai e a mãe ficam todos tristes, revoltados com Deus, sem querer entender a oportunidade de imaginar, puxa, pode ser que esse filho nosso encarnou como uma prova ou uma expiação para nós, pais, se submeteu àquilo e morrendo faz com que a gente tenha a oportunidade de experimentar aquela encarnação, aquela saudade, aquela dificuldade para um bem nosso, para um resgate. e se você me perguntar, mas como é que isso pode ser um bem, eu diria, para desenvolver nossa compreensão, nossa saudade, treinar nossa paciência, treinar nossa esperança, treinar nossa resignação com Deus, nossa obediência ao Pai, tudo isso serve para treinar assim e se precisamos desenvolver virtudes em nós, essa oportunidade é muito forte porque é muito dolorida, é muito difícil a saudade conviver com a gente, a gente não tem como remediar, não tem como pegar um avião e visitar alguém, ainda que esteja longe, porque quando alguém desencarna não tem avião que eu tome que eu vá me encontrar, a menos que existem outras possibilidades muito boas durante o sono, durante a prece, você pode sentir a presença dele e ter uma calmaria, tá bom? Então, por que então haveria de querer que ao mal fosse, que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso a gleba terrestre, os dois modos teriam injustiça. Que diria-lhes se um prisioneiro, olha essa imagem como Kardec constrói para a gente e é muito boa, o que você diria se um prisioneiro, alguém que cometeu um delito na sociedade está preso, que cumpriu a sentença contra ele pronunciada, então imagina que a pessoa começou a cometer um furto e foi condenado a dois anos de prisão, um ano. O que você pensaria de dizer, quanto tempo esse prisioneiro está aqui? Ah, ele está há cinco anos. Nossa, cinco anos? Ou está há dez anos? Dez anos? Puxa, qual foi o delito que ele cometeu? Quanto tempo ainda ele vai ficar? Não, ele cometeu um furto, a pena dele era só de dois anos, ele está há dez anos aí porque o julgamento dele não acontece e de uma vez por todas, ele não sai daqui. Você acharia justo isso? Não acharia, com certeza não. O que eles estão querendo dizer é isso, que o planeta Terra é mais para ser encarado como um lugar que não queremos estar do que um lugar onde queremos estar. Por que eu quero tanto ficar encarnado? Por que eu não quero desencarnar? É pela insegurança, pelo medo, por não saber o que vai encontrar. Sabe que tem pessoas que por mais em condições ruins que estão no umbral, ficam lá, permanecem lá porque estão acomodados. É igual aqui no planeta Terra, você já viu isso? Muitas pessoas, e eu tenho muito cuidado em falar isso porque eu respeito muito os meus irmãos que moram na rua, eu já fiz alguns trabalhos assistenciais com alguns centros de Bauru para conversar com esses irmãos, para atender de algum modo as suas necessidades. eu atendo no meu consultório pessoas que têm pouca condição financeira de algum modo para ajudar. Então, eu digo, quando você está nessa condição que você presencia um irmão de rua na qual você faz um trabalho, na qual você oferece uma condição para que ele próprio saia daquela situação, pelo menos os que eu conversei não querem sair. eles estão acomodados na situação da mendicância, na situação da esmola. Porque eu vi algumas pessoas oferecendo a eles uma oportunidade de cortar o cabelo, cortar a barba, trocar de roupa, ia ganhar uma roupa, ia ter um lugar para dormir só dele, um quartinho reservado, ainda que simples, porém, muito melhor do que ficar na rua, ao relento, à exposição de perigos, à mercê de vândalos, de pessoas malvadas, usando droga. Então, ele trabalharia, ganharia um salário e, enquanto está nessa fase, ele poderia ter uma moradia sem custo, ele poderia progredir no trabalho, aparentemente, uma solução para todos os problemas que ele passa. Ele não aceita, ele não quer. Eles se irritavam conosco quando oferecíamos isso. Eles chegavam a desconfiar que as prévias visitas que fazíamos eram interessadas justamente só para desembocar nisso. E alguns deles diziam, ah, foi para isso que você veio para me convencer e eu não passo fome aqui não, viu tio? Segunda-feira vem o pessoal da igreja evangélica, terça-feira eu como ali naquele lugar que dá de graça, na quarta-feira vem o pessoal da igreja católica, quinta-feira tem vocês espíritas. Então, você percebe ele está acomodado, ele está aceitando a situação de não ter mais um lugar para tomar banho, não precisar ter responsabilidade, como algo saudável ou prazeroso para ele. E é isso que ele fala aqui para nós, para todos nós. O que diria de um prisioneiro que se fosse cumprido uma sentença contra ele pronunciada, fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que a esta não tivesse direito? É a mesma coisa. Uma pessoa que está no planeta Terra na situação de morar na rua, um quer sair, já se dedicou, já experimentou, já viu que é ruim, está se esforçando, pedindo ajuda para que alguém o aceite como caseiro num sítio, como alguém que possa limpar o seu terreno, mas que aos poucos ele vai ganhando e demonstrando a sua honestidade, vai ganhando confiança do seu patrão, do seu empregador, e ele vai melhorando em posição naquela situação. Ele sai dali, ele consegue sair dali. Portanto, no mundo espiritual também nos acomodamos muitas vezes, e nós não podemos nos acomodar. E esta acomodação é o que eu digo claramente, se um espírito que está encarnado no planeta Terra resolvesse sair da Terra, resolvesse falar assim, não, eu vou melhorar a minha condição, eu não quero mais ficar nessa situação, eu acho que nada o manteria lá. Eu acho que não há a condição de falar assim, aquele espírito não consegue sair daquela situação, é impossível tirá-lo daquela situação, nem que todos os esforços que aquele espírito produza, nem que todas as dedicações daquele espírito, nem que tudo que ele peça se dedique, fará com que mude. Pode que ele não atinja a condição de um empresário muito bem sucedido, de um músico muito bem sucedido, ou de alguma coisa assim, pela própria circunstância do país que ele mora da vida, mas que ele não permanece naquela condição de mendicância, ele não permanece. É a mesma coisa no mundo espiritual, tá bom? E que muitos estão acomodados lá no mundo espiritual, precisam reencarnar, e no entanto, não querem reencarnar. Então, olha que ele vai fazer essa pergunta para nós. Ao mesmo tempo que restituir-se a liberdade a um que a esta não tivesse direito. Do mesmo modo que eu não quero que uma pessoa que já cumpriu a sua pena fique lá, porque ele já pagou o que tinha que ser pago, eu também não quero que alguém que não pagou a sua pena saia de lá. Então, há tempos diferentes realmente para a condição espiritual de cada um na Terra. Vendo o corpo físico, eu não consigo ver o espírito, eu não consigo imaginar que débitos, que necessidades aquele espírito traz. Então, imagine que na comparação que Kardec faz, ou melhor, que o espírito Fenelon faz, eu estando na Terra analiso. Eu não sei quanto tempo de necessidade tem que ficar na Terra, o espírito, por exemplo, dos meus amigos, o espírito do meu pai e da minha mãe, o espírito do meu irmão, do meu filho, como também não sei o meu. O que eu posso fazer é me dedicar no melhor que eu puder para o tempo que me foi determinado, fazer tudo que eu puder para aprender, para adquirir novos conhecimentos, reformar intimamente e deixar que a vida continue. Mas, eu não posso imaginar que saberia julgar, puxa, aquele morreu antes da hora, aquele morreu muito tarde, ele devia ter morrido mais cedo. Ah, aquele morreu no tempo certo. Se você está fazendo isso, se você já falou essa frase, não fale mais. Se você já falou, se você já comentou sobre isso, erroneamente, como eu fiz no passado, eu não faço mais, julgou que aquele que devia ter morrido, por exemplo, vocês lembram de um acidente que teve, agora alguns dizem, que caiu uma árvore em cima de dois carros, eu vi dois carros na rua parados e um baita de um tronco assim em cima. Num dos carros parece que tinham quatro pessoas, o pai, a mãe e dois filhos. O pai conseguiu escapar com algum ferimento, se eu não me engano, os filhos escaparam sem ferimento, ou que eu esteja errado, não importa, dá no mesmo a ideia, e a mãe faleceu, a mãe desencarnou ali no local. Pode, eu não conheço, pessoal, nem quero cometer nenhuma heresia aqui, nenhuma injustiça, mas vamos imaginar pela história, pelas circunstâncias, que a mãe fosse muito boazinha, muito amorosa, muito fiel ao marido, muito dedicada ao trabalho de casa, ao seu trabalho na rua, cuidava daquela família com todo amor, e que o homem era um pilantra, mau caráter, folgado, infiel a ela, e fala, meu, como é que vai morrer essa mulher, cara, como é que pode, e como é que fica um homem lá com esse, está certo do jeito que está, é natural que uma pessoa de bem, que uma pessoa que já não precisa mais ficar aqui na terra, vá ao mundo espiritual e deixe agora o esposo, o viúvo e os filhos órfãos de mãe, para que eles aprendam alguma coisa ou a conviver sem a sua presença, mas eu jamais posso daqui lendo o jornal falar que injustiça se cometeu aqui, morre uma mulher bem, e se fosse o contrário, se fosse o homem que é o bom, o homem que é amoroso, intelectualizado, cuida da mãe, da esposa que é alcoólatra e não que os alcoólatras sejam ruins, mas são desregrados, desrespeitam a fidelidade, não quer dar atenção aos filhos, ficou um tempo fora e volta e morre ela, eu posso dizer, ah, graças a Deus, justiça foi feita, morre quem tenha que morrer, não pessoal, nós não podemos fazer, eu não sei, inclusive, se a presença dela aqui na terra não estaria a incriminando ainda mais, porque muitas vezes, se nós estamos indo muito bem na encarnação, muito estudiosos, muito amorosos, dedicados às virtudes, pode acontecer que eu ganhe uma moratória, ou seja, Deus permite que eu permaneça mais tempo encarnado, já que eu estou sendo muito bem sucedido, e o contrário também acontece, se eu for muito mal responsável dos meus atos, inconsequente com a minha saúde, pode que eu encurte a minha encarnação, e pare de cometer os meus delitos, os meus crimes aqui na terra, tá bem? Não dá pra julgar, é isso que a gente tem que entender, e é o que eles pedem aqui pra gente. Ficais sabendo, olha agora essa frase, que a verdadeira liberdade para o espírito, consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Ele pede, ele propõe um entendimento pra nós, entendam, meus amigos, que estar encarnado na terra é estar em cativeiro, e que estar desencarnado é ganhar a liberdade. Os filósofos gregos Sócrates, pelas mãos de Platão, também se refere ao desencarno como a libertação. Eles não diziam espírito, mas eles diziam a alma, e Sócrates colocava em Fédon, Apologia de Sócrates, que trata do tema morte, ele fala muito claramente que a alma, estando fora do corpo, ela está libertada, até que ela é aprisionada pelo corpo, vai estagiar um tempo, e com a morte ela é novamente libertada. Então, essa liberdade que nós almejamos, um dia conhecerás a verdade, a verdade os tornará livres. Essa liberdade, que é o segundo maior valor, que quase que está inerente ao primeiro, que é a vida ao primeiro, e que eu não acho que nós temos direito de tirar a vida de ninguém, por mais que essa pessoa tenha cometido erro, eu acabei de afirmar, ela cometeu erro, ela não me deu o direito de cometer o mesmo erro que ela comete. Um ladrão, por ser ladrão, não dá o direito de um homem honesto a ser ladrão também. Se o homem honesto for ladrão, justificando que o outro é ladrão, teremos dois ladrões, e não um ladrão e um honesto justificado. Não, nós temos ladrões do mesmo modo. Então, essa questão é muito valiosa de se entender. quando você está libertado, então, de Sócrates, quando você está livre do corpo, você está no planeta Terra, mas desvinculado à matéria. Você está realmente com liberdade, com liberdade de ação, liberdade de agir. Quando você encarna, Sócrates dizia que a alma é capturada e ela vai estagiar mais um tempo. Quando ela é libertada, ela volta à verdadeira pátria. Entendendo, então, que estar encarnado é estar em cativeiro, numa penitenciária, num hospital, é estar passando por uma situação que quase sempre é difícil. E eu sei que a vida é difícil, nossa, pessoal. Só de estar encarnado, já temos tantas necessidades, somos tão vulneráveis à dor, um desarranjo orgânico que aconteça conosco já nos debilita, já nos leva para a cama, já nos dói o corpo, já nos dá indisposições. Veja o coronavírus, o estrago que ele não faz com a humanidade inteira e nós não temos a mínima capacidade de contê-lo. Por mais que se tenha tentado, o que tenha se feito, a contaminação está crescendo e está se fazendo. Então, veja como nós somos frágeis em estar encarnados, em estar sujeitos a isso. Mas quando um espírito vem dar uma comunicação aqui no planeta Terra, não tem perigo dele se contaminar de coronavírus com o Covid-19, de ficar tão ligado a um médium que está com gripe, que está com Covid, não tem perigo. Por isso, estar desencarnado é uma liberdade desses sofrimentos, dessas dificuldades que nós temos aqui no planeta Terra. Está bem? Então, meus amigos amados do Chico Xavier, vamos entendendo esses textos, vamos ler sem pressa. Ainda tem um parágrafo aqui para ler, eu tomo todo o cuidado do mundo pelo tempo, mas veja como a gente vai entendendo, quantas informações vamos absorvendo, vamos ligando o raciocínio, vamos pensando assim, dá o teu exemplo. Eu fico muito satisfeito quando vocês comentam que a minha parágrafa é didática, ela esclarece. É porque eu tento trazer as situações, exemplos corriqueiros e a maneira como eu entendo. Não pensem, que o Tato faz uma mirabolante estratégia, ele é muito inteligente para conseguir... Não, não, é o modo como eu faço para mim. É o modo como eu entendo, com a mais sinceridade possível, que eu digo isso para vocês, tá bom? Agora, o pedido final, pessoal, que nossa palestra tem que valer a pena com esse entendimento. Habituai-vos a não censurar o que vocês não podem compreender. Então, tudo isso que ele falou, ele deu o exemplo de tudo quanto é lado. Tanto o homem mau que fica encarnado, quanto o homem bem que desencarna, quanto aquele que tem que continuar no seu aprendizado, quanto aquele que já aprendeu e já se libertou, já saiu da escola. Não dá para dizer uma coisa, nós não conseguimos ver o espírito, nós não conseguimos ver a condição reencarnatória daquele espírito. Nós estamos vendo ele num momento da encarnação dele. Como Jesus fala para Nicodemus, você sente o vento passar, não sente Nicodemus. ele está batendo aqui no nosso rosto, ele está batendo no nosso corpo, a gente sente ele, não sente, sente. Mas você sabe de onde que ele vem? Você sabe para onde que ele vai? Então, ele quer dizer, assim também é o homem que é nascido do espírito. Eu não sei de onde que vocês vêm e por que que vocês estão encarnados ainda e por que que alguns já desencarnaram. Eu também não sei a minha própria condição de estar encarnado ainda e por que que alguns já desencarnaram antes de mim. Mas eu não sabendo não significa que não esteja certo. que não esteja por trás dessa perfeita articulação Jesus, Deus, os bons espíritos. Então, habitua-se a não censurar. É como eu me habituei a fazer isso. Desabitue-se. Eu habituei a criticar, a me indignar. Desabitue-se a criticar, a censurar as pessoas, a julgar quem já morreu que está errado ou quem não morreu ainda que devia de ser doente. Tira isso de cabeça. O que vocês não podem compreender e creia que Deus é justo em todas as coisas. Às vezes, é difícil para os bons espíritos nos explicar alguma coisa porque eles precisam pedir para a gente creia, creia que é assim. Isso basta, não vá além. Kardec, na resposta 14 de O Livro dos Espíritos obteve uma resposta tão bonita que ele fala assim, Kardec, ele não fala Kardec, mas creia-me, Deus existe, não vá além, isso basta. Quer dizer, não é que os espíritos que tanto queriam nos explicar, que tanto nos explicaram que foram seres tão bondosos, tão amorosos conosco, não é possível que eles estão fazendo assim e fazem com que a gente tenha que engolir porque eles não querem nos explicar. Não, não tem como explicar. Kardec, creia, Deus existe, não vá além, isso basta. Não entre num labirinto de onde não é capaz de sair. Isso não lhe tornaria um homem melhor. Antes, lhe tornaria um homem orgulhoso ou ainda mais orgulhoso porque acreditaria saber ou conhecer algo quando na realidade nada saberia. você não teria nenhum conhecimento disso, Allan Kardec. Não busque Deus, desse modo, busque primeiro e compreender as vossas imperfeições ou coisas que vos tocam mais de perto porque isso será mais útil do que tentar penetrar no que é impenetrável. Portanto, ele pede para a gente, creia que Deus é justo em todas as coisas. Não houve nenhuma injustiça na história com a morte de ninguém. Se mesmo que a gente falar mas ele não tinha feito nada para merecer ele será recompensado numa próxima. Se Deus achou por bem tirá-lo da vida e ele não fez nada naquela existência e nem na anterior vamos supor e Deus vai recompensá-lo numa próxima. É como um filho um bom aluno que não pôde fazer o que tinha direito por causa de outros alunos mas agora Deus está o compensando está dando a ele toda a oportunidade de ele melhorar de ele crescer. Então, habituai-vos a não julgar. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas no entanto são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem. Olha que coisa mais linda, pessoal. Não concebem não entendem. Então, olha isso. É tão limitada no entanto a nossa faculdade as capacidades que eu tenho de enxergar de ouvir de sentir pelo tato de perceber é tão limitada na minha realidade que o conjunto do grande todo eu não consigo aprender. Se você olhar um mapa por cima maravilha mas se eu olhar um mapa com uma lupa com um microscópio eu só consigo ver segmentos muito pequenininhos eu não consigo ver o todo. Eu estou aqui andando pela rua mas eu não consigo ver o congestionamento que vai ter lá eu não consigo ver o carro que está chegando que vai chegar bem junto comigo na encruzilhada ali na esquina eu não consigo enxergar o todo porque eu estou encarnado e as minhas faculdades são muito limitadas então eu não posso julgar. É quase certo que eu vá errar se eu julgar. Entende, pessoal, isso? Então ele diz isso os vossos sentidos obtusos nossos sentidos limitados num capto esforçai-vos por sair pelo pensamento esforçai-vos pelo pensamento da vossa acanhada esfera ou seja da nossa inteligência tão pequena esforçai-vos pelo raciocínio diria Aristóteles a diminuir a dor do coração se você se esforçar pelo raciocínio como assim? Puxa vida eu perdi uma pessoa que amava muito realmente já teve uma doença grave foi difícil para ela e está sendo difícil para mim também está sendo difícil pelos meus irmãos está sendo difícil pelo mas eu não sei o que fazer eu precisava aceitar isso para viver em paz e pelo que eu estou lendo realmente Jesus esteve aqui e falou que não cai uma folha de uma árvore sem conhecimento de Deus e eu acredito nele por tudo que Jesus fez por nós por todos os ensinamentos morais por todo o ato de bondade de amor ele merece minha consideração merece meu crédito ele numa prece dele ao pai ele pede que afaste-se afaste-se dele aquele cálice mas que fosse necessário fizesse a vontade de Deus e não a dele que era Jesus então eu acho que eu tenho que conformar-me e entender que tudo bem eu não queria que acontecesse isso mas se aconteceu Deus sabe mais e eu não preciso ser triste por isso aliás Deus quer que eu supere e seja feliz então a morte de alguém que amamos ou perder um ente querido não pode ser encarado como uma punição de Deus para você ficar triste pelo contrário é um motivo para você se esforçar e ser feliz e ter mais mérito nessa felicidade eu consigo enxergar e entender assim apesar de pedir todos os dias para que Deus proteja meus pais proteja principalmente meu filho proteja aquelas pessoas que amo que eles possam desencarnar naquela ordem que eu considero a ordem natural do tempo de desencarnar acima lá dos 80 anos tá bom e quando eu recebo pedidos de oração pessoal e podem ter certeza que eu ponho o nome no grupo eu faço oração eu recebi um pedido alguns dias de uma grande amiga uma colega pedido pelo pai dela que também está um pouco enfermo passando por uma doença para que eu colocasse o nome dele no grupo e eu tenho feito oração mas podem saber não é certo que eu peça ou que vocês peçam para que ele não morra Deus sabe o seu desejo não tem perigo você não precisa falar o que você quer ali porque ele sabe o que você quer mas você atrapalhará muito a essa pessoa a recuperação dela o que tem que acontecer com ela se você ficar pedindo encarecidamente que ela não morra porque se tiver na determinação de Deus o desencarne você somente adiará o processo de desencarne atrapalha muito peça para que faça a vontade de Deus e que se possível se ela se curar você vai estar ali para ajudar que você vai dar toda a tua inteligência teu amor na colaboração com aquela a saúde daquela pessoa que você vai se disciplinar junto com ela mas que seja feita a vontade de Deus e você está ali para ajudar e se dedique a prece falada pelo coração tá bom é assim que você toma uma postura que ajuda aquela pessoa que você ama aí ele vai continuar aqui ó não compreende esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera acanhada então o intelectual ajuda o moral o intelectual ajuda o sentimento eu uma vez eu me lembro eu era bem jovem e eu fiquei meio triste por um relacionamento que se rompeu uma namorada uma namorada início de um namoro que não quis mais namorar comigo e tudo bem e eu fiquei abatido e eu conversei com o meu pai ele se interessou pela história e ele falou abertamente mas não fica assim não você tem um grande valor se essa pessoa não está reconhecendo tudo o que você fez se essa pessoa não está se importando se ela acha que você não a merece então pode ser que você realmente não a mereça tanto para cima quanto para baixo analisando ela não merece porque você é uma pessoa muito mais carinhosa do que ela mereceria ou você está faltando chegar a uma altura dela e tanto faz ela tem todo o direito de não aceitar e você aceita essa verdade melhora no quesito que você tem que achar que tem que melhorar mas valoriza se não sofre por isso não e eu raciocinei e falei poxa é verdade tem uma família tão gente boa uma família de pai e mãe amorosos atenciosos amigo com meu irmão um irmão companheiro me ajudava ali ficava ali naquela situação tentando me tirar daquela daquela melancolia que isso falei não vou ficar mais assim não em pouquíssimo tempo eu já não estava mais sofrendo e se eu ficasse alimentando o erro ou o contrário eu poderia estar hoje sofrendo muito mais porque ela puxa vida que coisa ruim eu estou triste para caramba aqui não consigo melhorar não consigo tirar da cabeça essa menina ela tem que ser não não para de pensar usa a intelectualidade assim pede aristóteles assim está pedindo o espírito fernelon vamos ver de novo esforçai-vos por sair pelo pensamento pensamento da faculdade cognitiva o que seria então a faculdade emocional a inteligência emocional a emoção o sentimento não o pensamento o pensamento é a cognição o que eu devo fazer nessa hora devo almoçar antes almoço depois vou de banho tomado vai dar tempo de tomar banho vou assim mesmo direto do trabalho e agora quem está a fazer isso é o meu pensamento é o meu discernimento então esforçai-vos por sair pelo pensamento é aqui ó da vossa acranhada esfera e à medida que vos elevardes intelectualmente diminuirá para vós a importância da vida material que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual a única existência verdadeira então pessoal deu para entender o texto acabou eu sei que é dolorido perder mas ninguém está pedindo para você não sofrer ninguém está pedindo eu só estou pedindo para você não se revoltar ter saudade é ter sinal de que você ama aquela pessoa e que conviveu com ela você não sente saudade do que você não viu você não sente saudade do que você não conviveu ah como não o Renato Russo canta uma música é isso é você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi tá bom vou considerar que você não viu nessa encarnação mas você tem saudade de alguém que você conviveu no mundo da encarnação mas se Jesus me falar você nunca conviveu com esse espírito é tão grande o tempo da existência do pai dos mundos habitados que esse espírito nunca esteve no planeta terra e você nunca esteve no planeta dele então vocês nunca conviveram você não sente saudade deles dele tá bom então isso é um fato então olha só o que ele pede aqui quanto mais nós começamos a entender a realidade do mundo espiritual mais a vida na matéria parecerá simples um incidente tão passageira tanto mais tempo nós ficamos no mundo espiritual do que aqui na terra é tão curta a passagem por aqui então se você tá com saudade chore lágrimas limpas lágrimas de saudade sabe aquela lágrima que você chora e que quando você tá muito emocionado de contar uma história bonita de infância de relembrar de um pai de um amigo de um professor e você chega lá e quer ver já essa lágrima é bem-vinda essa lágrima é boa tá fazendo bem pra você tá fazendo bem pra aquele espírito a que você tá homenageando com suas lágrimas mas lágrimas de revolta lágrimas de indagação por que que Deus fez isso comigo como pôde Deus fazer isso como pôde Deus agir assim aí você tá agindo com orgulho com egoísmo e pode sim acontecer tudo com a nossa vida pode nos mostrar muita realidade então vamos concluir pra gente não passar muito do tempo vaso ruim não quebra é tem um pouco de verdade nessa história vaso ruim quebra também mas na maioria das vezes o vaso ruim permanece intacto na terra pra que ele ainda continue recebendo as flores de Deus que são os espíritos o vaso sagrado é o nosso corpo dizia Paulo que recebe o espírito que são as flores então imagina que o vaso só tem função se ele alimentar se ele levar proteção às flores portanto o vaso ruim o corpo ruim aquele corpo malvado aquela pessoa que tá no planeta terra só fazendo coisa errada aparentemente gosta de boa saúde de boa condição financeira é ele tem que ter mais tempo pra corrigir pra repensar tudo que ele tá fazendo e o vaso bonito aquele vaso de cristal aquele vaso impecável quebrou o corpo foi detido ele morreu porque aquele espírito não precisava mais estagiar ali e que bom pensar desse modo com esses olhos para os nossos entes queridos que se foram porque é uma questão de tempo pessoal eu posso dizer isso com toda segurança pra todos vocês daqui um pouquinho mais cedo ou mais tarde todos nós estaremos no mundo espiritual e no mundo espiritual podemos ver como diz o Dr. Bezerra de Menezes quem é que tava com a razão é no mundo espiritual que nós poderemos ver quem é que entendeu direitinho se estar encarnado é a verdadeira vida se desencarnar continua a vida se tudo que nós fazemos aqui se tem uma obra como diz a cada um segundo das suas obras e que vamos ver se opa eu liguei aqui o que pode ser verdade o que pode ser falso então nesse domingo pessoal nesse domingo que tá acabando o ano ainda temos mais alguns dias nesse mês e mais um ano renova entenda que a vida é uma renovação é um eterno giro e que esse ano de 2020 foi um ano bem difícil eu acho que muitos falam se 2020 foi muito ruim 2020 vai ser melhor é eu torço pra isso também mas se 2020 foi o ano que nós aprendemos mais então que venham outros dentro da nossa limitação que Deus sabe o quanto podemos eu acho que nós vamos estender nós vamos invadir um pouquinho o ano de 2020 mas não importa se invadimos o ano de 2020 com o covid ainda em alta com a pandemia crescendo com qualquer dificuldade que tenhamos individualmente ou coletivamente ela será muito bem vinda se nosso espírito estiver melhorando se eu estiver compreendendo que cabe a Deus decidir quem fica quem vai do planeta terra cabe ao juiz determinar qual o presidiário que sai ou não da penitenciária e a mim não cabe julgar cabe somente tentar entender que limitado os meus recursos os meus sentidos obtusos mas que com a fé em Deus com a minha intelectualidade crescendo com a minha moral crescendo eu vou conseguir uma vida melhor uma vida mais compreensiva dessa realidade e era isso que eu queria dizer isso pra vocês pessoal que o ano que vem que começa em 2021 daqui ainda algumas semanas mas que talvez eu não encontre mais essa turma do Chico Xavier porque é a palestra minha do mês está sendo hoje eu quero pedir pra vocês se vocês perderam alguém esse ano se vocês infelizmente tiveram que devolver pode saber o seu espírito desse espírito que voltou pra casa ele se libertou e os grandes nomes da história disseram isso Aristóteles Platão Sócrates Jesus Allan Kardec todos eles disseram que voltar pra casa é desencarnar é a mesma coisa mas que o ano 2021 que está aí quem será os que voltarão pra casa quem será aqueles que ficarão na terra quem será aqueles que vão ficar na terra e vão precisar devolver entes que amam muito para o mundo espiritual mas se assim acontecer ter resignação a Deus obediência submissão a vontade do nosso pai e entenda que em pouco tempo estaremos juntos outra vez mas que com a nossa consideração o nosso entendimento intelectual poderemos sofrer bem menos e entendendo que estar na terra é aprender estar na terra é estar em prova é inspiração e que Deus achando que isso chegou ao fim nos libertará e ficaremos ao contrário de tristes felizes por aqueles que se foram porque estarão preparando o terreno para que quando chegar a nossa vez eles possam nos receber com sorriso com os braços abertos meus amados irmãos do Chico Xavier meu amado José que organiza a palestra de domingo muito obrigado eu costumo brincar que José agora a hora que eu recebo um recado do José eu vejo aquele rosto eu já me lembro de Jesus porque ele interpretou Jesus na peça de teatro e já fico tão tocado tão como ouvido mas meu amigo José você sabe que isso é brincadeira que estamos caminhando juntos rumo ao nosso mestre e que é uma heresia nos compararmos a ele mas que nós o amamos e queremos melhorar sempre portanto todos os meus irmãos do Chico Xavier muito obrigado por esse carinho por essa atenção por estar aqui comigo ainda 261 equipamentos ligados com a gente agora eu fiz uma palestra agora há pouco que tinha perto de 150 160 pessoas e que bom imaginar que vocês estão ainda conectados para receber essa verdade essa mensagem que faz tão bem ao meu coração e tenho certeza que vai fazer bem ao todos desde que queiram aceitá-la aceitem recebam orem e creiam que Jesus nos ama está conosco e ninguém morre por acaso quando voltamos para casa é porque acabou o tempo da penitenciária o tempo da oficina de trabalho e agora é hora de trabalhar por lá e chegará a todos invariavelmente esse momento e quando chegar nós vamos junto para um lugar muito melhor e quando voltarmos para a terra ela também estará melhor porque nós estaremos melhor fazendo tudo de bom por nós e pela humanidade toda tá bom pessoal um beijão para vocês boas festas bom natal eu digo isso para o pessoal do Chico Xavier mas nos veremos ainda teremos muitas palestras aqui no nosso canal e eu vou deixar isso para vocês todo durante esse mês tá bom tchau pessoal fica com Deus obrigado por tudo mais uma vez